O Romeiro se tornou padre e hoje evangeliza através de um dom muito especial, o de tocar as pessoas através da música. Na noite do último sábado, 26 de julho, Padre Dervaldo Menezes recebeu convidados especiais no espaço Lapa Cultural para o lançamento do seu primeiro CD, Soteu Povo em Romaria. Eu vou cantando anunciando, ao pai, ao filho e ao divino Espírito Santo. Padre Dervaldo canta desde menino, na Cine e Coporanga, no Espírito Santo, a andança para visitar o Bom Jesus serviu de inspiração para compor as 13 músicas do seu primeiro CD. Pelo fato de desde criança vir ao Santuário do Bom Jesus da Lapa e dos últimos dois anos para cá, eu bebi um pouco dessa espiritualidade da fonte do Romeiro, do Bom Jesus da Lapa, da família que é Romeiro. Então tudo isso ajudou para que as canções fossem escritas de uma forma tão natural, baseada no Santuário do Bom Jesus da Lapa. O trabalho, sou o teu povo em Romaria, levou praticamente dois anos para ser lançado no palco, a concretização de um sonho, é claro, com a benção do Bom Jesus da Lapa. Está achando maravilhoso, tudo está perfeito. Antes de iniciar a apresentação, nós visitamos o Camarim da Banda. O clima era de nervosismo e muita expectativa para o grande momento. Eu acho que é o fortalecimento da fé no Bom Jesus. Eu acho que esse é o grande foco. Bem interessante mesmo esse trabalho. Um presente dos missionários redentoristas da Bahia para todos os devotos e devotas do Senhor Bom Jesus da Lapa e para o público que aprecia a boa música católica. O Santuário do Bom Jesus da Lapa, como todos os santuários, tem como objetivo evangelizar. E o canto é uma maneira de nos comunicarmos com Deus e transmitirmos as mensagens. Padre Devaldo tem este dom, então é preciso que coloque este dom à disposição da evangelização, à disposição da missão da própria congregação redentorista a qual ele pertence. E nós temos esta sorte, esta benção do Senhor Bom Jesus, que o lançamento do CD está ocorrendo justamente em Bom Jesus da Lapa, no nosso santuário, com a produção aqui no meio dos Romeiros. Muitas pessoas do Bom Jesus da Lapa, mas também vários Romeiros que estão aqui presentes conosco. E aí eu convido vocês para comprar o CD do Padre Devaldo, Sou Teu Povo em Romaria, e aprender com ele essas músicas bonitas do Bom Jesus e do Santuário do Bom Jesus da Lapa. A estreia do Padre Devaldo contou com a participação especial de Edgar Mombranca, compositor da música Romeiro de Todo Ano, que já foi tema da Romaria no Santuário. Depois de saber que um padre colaborador da obra divina achou interessante regravar essa música, Estou muito feliz por mim, por Deus nos dá essa inspiração e pelo Padre Devaldo regravar essa música, saber que mais pessoas vão absorver essa nossa proposta. O CD estará disponível ainda esta semana na loja oficial do Santuário do Bom Jesus da Lapa e em todo o comércio da região. Uma boa pedida para você que perdeu o show de lançamento. Nos assistem para que adquiram, pois como eu disse anteriormente, o mote é a fé, mas a mensagem de persistência, coragem, esperança, virtude. Esquece não, diz que vai estar a partir da semana que vem a venda. Um abraço. Música Música Música